Olá, meus lindos e minhas lindas, como é que vocês estão, minhas crianças? Meus amores, ai... Tia Mel ainda deu hoje aqui pra vocês. Vocês sabem que a Tia Mel, pelo menos uma vez por semana, a Tia Mel tem que comer e pede galinha, né? É colágeno natural, gente. A Tia Mel não tem dinheiro pra pagar aquelas cápsulas de colágeno, só que a Tia Mel come pede galinha. Então, a Tia Mel vai estar sempre mostrando a vocês, pelo menos uma vez por semana, a Tia Mel é assim, eu gravo o que eu como, tá, gente? Então, bora lá, olha só, hoje nós temos pede galinha, olha que tal, uma delícia, porque eu gosto, aipim, feijão preto e arroz. Certo? Não tô rodando, eu tô ajeitando o prato aqui, tá, gente? Aqui nós temos o nosso... Nossa chuqueira. Isso aqui é uma chuqueira improvisada, viu, gente? Vou mostrar pra vocês, ó. Foi lolinha, tá? Ó, isso daqui, ó, é aquele negócio de doce. Sabe aquele pote de doce? Isso aqui foi arte minha. Aí comprei essa bica, ela já vem com acabamento, fizemos o buraco, botei aqui. Aí ela era assim, né? Ficava só assim. Aí ela, isso aqui, gente, é a minha batedeira, ó. A tijana é a minha batedeira. Aí a Luna pegou a tijana da batedeira, botou aqui, aqui embaixo já tem um furinho, ó. Encaixa com perfeição, ó. Olha só, gostado isso aqui? Ai! Quando a gente não tem dinheiro pra comprar, a gente inventa, né, gente? O importante é que funciona. Tá escutando o barulhinho? Servido. É um suquinho de pó de uva. Nossa salada de agrião. Né? Ó. Hum! Ó, gente. Parar aqui pra nossa foto de capa, né? Olha lá. Os beijos vêm depois, porque a Lolinha tá ocupada ali, e eu preciso dela, sabe, gente? Hum! Gente, a Tia Mel vai estar comendo de colher. Vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. A Tia Mel anda passando por uns problemas, gente. A Tia Mel fez uma coisa que a Tia Mel... Meu Deus do céu, a Tia Mel não fazia, sabe? Olha aqui, ó. Foi pra você começar a gravar. Olha a música. Tá vendo? A Tia Mel começou a roer a unha e machuquei meus cantinhos do dedo, né? E tá doendo. É, eu vou começar a gravar. O Florianica acabou de falar agora. Eu vou começar a gravar. Começou a música. Fecha nas portas. Fecha a porta, fecha lá a área lá. Vou fechar. A janela, por favor. Ai, meu Deus do céu. Senhor, me abençoa, Senhor. Pra eu sair daqui, pra eu poder gravar meus vídeos. Gente, eu podia sair... Eu podia conseguir sair daqui, vocês vão enjoar de ver a Tia Mel. Eu vou fazer live. Vocês vão acompanhar no outro canal rotina. Tia Mel acordando. Tomando banho na piscina. Tia Mel no quintal. Cuidando as plantas, né? Mas, por enquanto... Ainda vamos ficando por aqui mesmo, né? Até... Papai do céu abençoa. O outro tá fazendo besta. Olha o meu pé de galinha aí, hein? Eu não fiz nada. Hum, faz isso, né? Você me viu fazendo alguma coisa? Pronto. Só ouvi. Mas não ouviu. Lohana tirou o dia pra fazer besteira, gente. Ela foi botar ketchup no prato, porque o que eu como de pimenta, ela come de ketchup, sabe? Essa eu fingi que é molho. Eu fingi que é molho. Nossa! Tuba. Olha, gente, o tanto de ketchup que você me deu pra botar no prato. Caiu. Isso faz mal, Lohana. Pimenta também. Olha a quantidade de pimenta que eu boto no prato e que você botou de ketchup no seu. Não, mas pimenta faz mal pra mim. Não falei que faz mal pra você? Bota, ganhou pra mim. Vou botar grilhão pra mim. Tá filmendo a grilhão. Ó, tem mais tal do que tudo, tá vendo? Hum. Hum. Olha só. Vocês aí com frescura pra comer a grilhão, meu cachorro come a grilhão. Filho dela. O meu cachorro come a grilhão, viu? Tá bom. Aí, deixa eu falar. Continuando, né? Eu vou contar uma coisa. Aconteceu. Coisa de roça, que a gente ninguém acredita, né? Hum. Diz. Eu sigo a médio, eu já nem sei mais se não acredito nessas coisas. Tá aqui a raiz. Piscina à noite de São João. Acho que é São João. Começa com Antônio. Ó, eu nem sei, gente. Eu não tenho tempo que passou isso. É a gente pegar uma faca. Enfiar na bananeira meia-noite. A gente deixa lá. no outro dia de manhã tá o nome da pessoa porque a gente vai casar. A gente é criança, né, gente? O que é que eu fiz? Bora lá fazer. Você sabe que a gente mora assim em roças, né? Sítio, assim. Essas épocas são uma época festiva, né? Tem fogueira. Tem fogueira, tem... Fogueira, batata doce, cana assada, né? É uma festa. E lá onde eu morava lá com vó, a bananeira é afastada, sabe? Assim, as bananeiras, essas não eram afastadas. Não ficava muito perto de onde fazia... Onde fazia o terreiro de fazer essas fogueiras, não. Gente, por Deus. Aí... Até quando junta... Tô com dor de dentro. Dá pra piorar. Aí é quando junta o povo todo, né? Porque quando a gente mora em um lugar assim, tá tudo distante um do outro. Aí... vem os pedindo da minha avó dos cintos, da onde, da terra, não sei das contas, né? E vem, né? Vem as mulher, vem os maridos, vem os filhos, netos, sobrinhos. Crianças juntam pra fazer besteira, né? Besteira. Qual é a besteira que vocês fizeram, Tia Mel? Começou a se falar aqui nisso, né? Ah! Hoje, a meia-noite, a gente tem que ficar um facão na bananeira. Amanhã de manhã, a gente vê que a bananeira, né? Com a nódia, né? Que é aquela leite da bananeira. Parece o nome de quem a gente vai casar. Como estavam na terra de minha avó, ninguém queria fazer, né? Porque ela é da minha avó, né? Aí eu vou. Eu vou. Quero ver com quem eu vou casar. Gente, eu não sei se foi verdade. Vocês fizeram brincadeira comigo. Eu sei que era muito criança, né? A gente tudo vestiu de caipira, vestiu da caráter, né? Festa rolando. Aí. Deu meia-noite. Vai de chamel. Eu falei assim pro meu irmão. Eu vou lá. Eu vou lá. Enfiar o saco na bananeira. Tem que ser meia-noite? É, acho que é meia-noite. Vou viver sem saber quem vai ser meia-noite. E tal, porque nem ferrando que eu meia-noite no meio do mato meia-noite. Menino. Fui. Aí eu virei pro meu irmão e falei assim, pega uma faca lá na cozinha, assim eu vou ver. Porque se eu tiver pra cima, assim, ó. Cozinha fica movimentada, né, gente? Aí, é a época que tem sanfoneiro. Hum! É muito bom. Meu irmão, mas tu é doida, você vai fazer... Vou! Meu irmão, tá. Vou ver se eu consigo pegar a faca pra tudo. Aí eu falei, tem que ter facão. E a gente morava, né, sabe que a gente mora nesse lugar se afastar? Sempre tem agora de igreja, né? Então, a gente saiu da hora que batia meia-noite, por causa do ursino da igreja, né? Da clardoso e badalada. E eu fui acompanhando as badaladas. Quando deu onze horas, eu falei pro meu irmão, ó. Daqui a pouco vai dar a meia-noite, não pegou o facão pra mim. Aí ele falou, não vou pegar. Vou pegar, ele só tem que esconder pra vó não vir. Ele pegou. Escondeu lá no meio do mato. Aí ele falou assim, ó. Pegou, ele falou assim, ó. Peguei o facão pra tu. Está aqui no meio do mato. Pertinho da cerca, é uma cerca que dividia a horta. Com o lugar de caldo os patos. Feito, tá bom. Quando eu fui perto da meia-noite, eu peguei a faca, gente, fui e eu passei na bananeira. Fui eu. Pra enfiar a faca na bananeira. Gente. O que eu falei? Eu não sei se alguém fez alguma peça comigo. Ou o que que houve. Mas eu vou dizer pra você. Ó. Cheguei lá. Viu o raio da bananeira. Quando eu enfiei a faca na bananeira, a bananeira gemeu. Gente. Pensa numa carreira. Eu corri e foi muito. Como é que tem aquele peça? Ah. Gente. Eu larguei facão. Um fincado na bananeira. Ó. Corri, corri muito. Quando eu cheguei na meia das outras crianças, né? Desesperada, né? E o medo de minha voz descobrir, né? E meu irmão falando. Volta pro coro na faca. Volta pro coro na faca. Ou tá lá. Você tem que ficar até amanhecer, né? Aí viram eu chegar correndo. Eu falei. Gente, gente, gente. Corre aqui, corre aqui. Aí se reuniu. Desce a gente. Aí. A Mônica. Que eu chamava ela quando era menorzinha. De Monk, né? Não sei por quê. Virou pra mim e falou assim. E aí? Você fez? Eu falei. Ó. Eu não sei se a faca ficou eficaz na bananeira, não. Malteu que eu vim embora porque a bananeira já é meu. Ó. Todo mundo arregalou. Como assim? Ela fez assim. Gente, eu não sei se foi alguém. Até hoje eu digo. Eu não sei se foi alguém dos meninos, né? Porque as meninas, não. As meninas ficam apavoradas igual a mim. As meninas ficam meio afastadas da gente, né? Nossa, o pé de galinha tá bonito, gente. Hum. 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 Então, gente, quando ela era pequena era assim, ela era mais menina, bicarra com menina, menina e bicarra com menino. Porque as brincadeiras é diferente. Não sei se foram meninos que aprontaram. Vocês não falaram nada. Eu sei que ficou todo mundo quietinho. De manhã cedo eu tive que ir lá pra pegar a faca, né? Porque a minha avó já tava passando todinha, procurando a faca. E... Se ela virse a faca lá, né? Dá problema. Se ela virse a faca lá, ela virse a faca lá pra pegar o sacão, enrolei, né? Cheguei lá pra pegar o sacão, levei um pano pra enrolar. Vou falar ela, trazer essas coisas no balde, mas vamos ver. Tava enfiada... Eu consegui enfiar a faca realmente na bananeira. Mas não enfia até o talo, não. Preciso enfiar tudo. E até o cabo assim. Eu não enfiei tudo, não. A bananeira já me ouviu, eu me supeco. Não tinha nome nenhum escrito. Tinha assim a nódea escorrida assim, né? Mas não tinha nenhum nome escrito. E eu fiquei com medo de tirar a faca da bananeira e a bananeira chemei de novo. É igual quando minha mãe morria. Minha mãe morreu e ficou no velório, né, gente? Aí, agora não foi não, não foi de manhã. Eu já vi criancinha ainda. Aí ficou eu, meu filho. Léo. Lá, né? Aí foi aquelas histórias, né? Porque eu lembro que a minha avó, minha mãe falava... Minha mãe não tinha assistido um documentário. Não descobri. De pessoas que foram enterradas e depois de não sei quantas horas... Elas acordavam quando estivessem dormindo, né? Eu descobri, é porque o cachorro tava todo revirado, ó. A pessoa tava revirada, o diretor revirado. O cachorro tá arranhado. Por dentro. Por dentro. Ela falou, ó... Se um dia eu morrer... Vela meu corpo por 24 horas. Aí eu lembro que eu lembrei disso. Ela tava falando, né? Ó. Seria tão bom. Comecei assim, né? Sobre isso. Aí eu falei, poxa, seria tão bom. Mesmo a pessoa... Mãe agora... Levanta. Deve ser um susto. Mas... Né? Olha. A gente falando que... É que tudo assusta, né? Já um local mesmo que é meio tenebroso. Hum. Gente. Meu filho falou assim. Mãe. Se vovó levanta dali... Eu ia correr muito. Eu ia ficar feliz depois. Mas no primeiro momento... Todo mundo ia correr, né? Eu tava conversando sobre isso. Rapaz... Do nada. Me pula um raio de um gato. Numa amendoeira que tava lá. Faz um barulho. Que eu vou dizer pra vocês... Não ficou um... 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 Dentro da capela. Tá do susto. Então... Já vai ali, ó. Beijo. Tô ficando por aqui. Tô pegando a beijinha. É que a Lua sai um telefone ali e vê um negócio de um trabalho, sabe? Não vai me dar tempo. Não vai me dar tempo. Gente, santa Pai do Senhor... Um pouquinho de paciência. Metade da minha tela é preta. Eu não enxergo. Eu tenho que ir no tato. Tô... Tô embora. Tô... 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 Vinte e quatro minutos já. E vamos lá... 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 Ê... é sim de silva se de silva beijo tá de castelo tá de castelo beijo canal da cacá canal da cacá beijo cacá tv concertos cv concertos beijo maria josé batista maria josé batista beijo dama fernandes dalminha beijo anúncio ana tope beijo ana zuleide perena vlogs beijo amada ivonete ferreira da silva beijo maria aparecida rocha beijo cidinha rutinha cavalcante beijo beijo para sua mãe silvana gomes maricélia queiroz maricélia queiroz beijo zuleide perera vlogs já foi justi silva justi beijo amada rosemary alves rosemary alves beijo delitos da bruna delitos da bruna beijo gente canal vamos dar a forcinha pra ela tá lali mendes beijo eva moreira beijavinha beijo para portugal jane maria epifânio jane maria epifânio beijo beijo josé foi o beijinho mais rápida da história do canal esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado o vídeo de hoje é um pouco extenso gente porque a tia mel comendo pé de galinha é demora né ainda tem o pé de galinha vai me comer aqui vou mostrar vocês eu não vou jogar fora não vou comer mas só porque o vídeo vai ficar muito grande eu vou encerrar por aqui tá ó beijo gostando de cada um de vocês fiquem todos com deus não se esquece de deixar seu like comente compartilhe se você é novo que é aqui de paraquedas não se esqueça de se inscrever no nosso canal tá bom ó ai o cachorro tem que fazer graça dele gente ó beijo com deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau